Terceira seguida e o quinto empate seguido, se considerar outras competições, né? São cinco empates seguidos do Corinthians, e desses cinco empates, Domi, o Corinthians só jogou melhor que o Osrede Reserva. O Corinthians tomou um baile do São Paulo, tomou um baile do América Mineiro, contra o Inter em Porto Alegre, no jogo lá do caso do Rafael Ramos. Equilibrou o jogo no segundo tempo, foi um pouco melhor, no primeiro tomou um baile, contra o Boca, então, também tomou um baile, quer dizer, não é um caso isolado, né? E o discurso do Vitor Pereira não corresponde aos fatos, né? Ele falou que precisava de jogador fresco, né? Que, ou seja, descansável. Ele poupou todo mundo contra o Osrede, e domingo tomou um vareio do América em casa, com todo mundo descansadíssimo, e só não poupou a minha paciência e de quem foi ao estádio. O Corinthians está jogando um futebol, eu falei isso, fui xingado, vou ser xingado de novo, pode vibrar a luz, não tem problema. O Corinthians joga hoje um futebol pior que o Lanterna Fortaleza. O Corinthians tem... O campeonato é de pontuação, não é de desempenho. Agora, o Corinthians jogou bem nesse campeonato, depois de oito rodadas, o primeiro tempo contra o Botafogo. E aí, beleza, o jogo ganha, administrou no segundo tempo, e contra o Havaí. E ainda contra o Havaí, o Cássio fez grandes defesas. E só, e só, o Corinthians ganhou do Bragantino com um carrinho de fora da área, foi a única finalização do time no jogo, vale, mas foi isso que o Corinthians fez contra o Bragantino. O resto, contra o São Paulo, tomou o Vareio. Contra o Fortaleza, a tática... O Corinthians virou gol contra o Dependente, né? Ganhou do Deportivo, o Cario da Fortaleza, com uma bola contra, num jogo que não fez absolutamente nada. Então, assim, uma hora, uma hora, se você não joga nada, uma hora a conta chega, né? E o Vitor Pereira preocupa muito a torcida, o jeito que ele se manifestou, pelo menos eu vejo isso. A sensação que eu fiquei, olha, vocês queriam um time assim, aqui não dá pra fazer, não tem o elenco pra ganhar de todo mundo, o elenco não tem qualidade e quantidade suficiente. Ele não falou isso depois de perder pro Flamengo, pro Palmeiras ou pro Atlético. Ele falou depois de empatar com o West Red e com a América Mineira em casa. E não importa como funciona na Europa, o Campeonato Brasileiro, a nota é saída, domitilo, exclusivo pra você, é disputado no Brasil, né? Por jogadores brasileiros. E aqui, funciona assim. Você não pode pedir pro Felipão e pro Chelsea levar o Brasil pra Inglaterra. Ele vai treinar na Inglaterra. Aqui, jogador de futebol, certo ou errado, a vida é como ela é. É melindrado, faz biquinho. Então ele vai numa coletiva e fala, o elenco não é grande e não é bom o suficiente pra ganhar jogo. A chance desses caras se matarem no próximo jogo é nenhuma. Qual?